O improvável acontece quando Deus quer. Improváveis acontecem. Paulo, está na lógica, Paulo, ser salvo? Se ele persegue? Se ele maltrata? Se ele trata os nossos irmãos com crueldade? Significa que a salvação está na mão de Deus. Não é eu que decido quem vai e quem fica. Não é eu que dou a última palavra. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Se Deus quiser salvar aquele, o João, a Maria, o Zé, não interessa. Deus salva e acabou. O reino é dele. Baruch HaShem. O ponto que nós estamos aqui é que nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte nós temos que fazer com excelência. Quem vai ser salvo ou não está na mão do Kadosh Baruch Hu. Amém? Mas um ponto aqui. O improvável acontece na vida do homem. Isso aqui é bem interessante porque ele não está, tipo, na nossa lista. Não está na nossa lista de salvos. Camarada que está perseguindo o nosso povo. maltratando as nossas irmãs, nossos filhos, nossos amados em Deus. Estão sendo perseguidos por esse homem, que até então era um endemoniado. Sim ou não? Sim. Acho que Paulo ficava pensando toda a vida. Que burrice que eu fiz na minha vida. Perseguir o povo certo. Perseguir o machia certo. E Paulo deve relembrar. Se o machia não me joga do chão, aquele dia... Eu tinha ido para a igreja. Deu para perceber a graça de Deus? E deu para perceber o que é uma prisão? Esse tipo de prisão, religião não faz, não tem poder para fazer nada. Essa prisão, que é esse coração duro, obstinado no erro, porque o demônio só sai quando Deus determina. Quando existe o encontro, igual Paulo teve, de Deus com o homem. E entrar para dentro de um templo não muda a vida de ninguém. Não escreve o nome da pessoa no livro da vida, não tira demônio. Nada disso. Paulo encontrou a Cristo aonde? No templo? Não. Na reunião dos apóstolos? Não. Porque Paulo... Ele ouviu o Estevão pregando com grande autoridade dentro do Sinédrio. Estevão pregou, fez um discurso expositivo, bíblico, exortivo, denunciando o pecado e Paulo ainda concorda com a morte dele. Então, espera aí. Paulo esteve numa reunião, onde o pregador cheio do Espírito Santo pregou, mas Paulo não se arrependeu. Então, Paulo foi cair no chão, talvez de um cavalo, aí caiu no chão, indo para Damasco. Então, a salvação é quando Deus entra na vida do homem, não é quando você entra numa reunião. Pegou? Paulo se converteu, não foi porque ele estava ouvindo o Estevão. Paulo se converteu quando Deus determinou. Agora o diabo não te usa mais. Agora quem te usa sou eu. Você é um vaso escolhido. Acabou. O diabo perde o espaço. Não tem mais poder. As prisões são quebradas. As algemas arrancadas. Então, Deus agora entra dentro daquela pessoa e habita. Isso é salvação. Você só vai ser salvo o dia que Deus entrar dentro da tua vida e teu nome foi escrito no livro da vida. Sabe? Quem manifesta a salvação é Deus. A Bíblia diz, não há salvação fora de mim. Significa que quem salva é o Eterno. Por isso que quando Exu apregava aqueles tipos de sermão duro, os discípulos... Ah, Senhor! Os fales eu vou se escandalizar. Eles vão se afastar. Aí Exu falou o quê? Toda planta que meu pai não plantou vai ser arrancada. Não existe sermão duro para quem é salvo. Só desiste do caminho quem não é, meu irmão. Sabe? Só vai se afastar daquela planta que o pai não plantou. O improvável acontece. No meio da rua. No meio da rua. Cristo diz. Paulo. Paulo, Paulo. Por que você me persegue? E aquele dia foi o dia que Paulo disse. Porque a misericórdia se manifestou. E Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso significa que Cristo está à procura de pessoas que estão na lama. E o que ele tem